Salve galera, bem vindos a queda de paraquedismo, estamos aqui em Boituva nessa sexta-feira de sol Fazer um salto com um cara muito doido, já veio outro dia, não conseguiu saltar porque o tempo estava ruim E agora vai, olha lá, está maior calmo, está maior firmeza para saltar só E aí mano, beleza? Está tranquilo? Mentiroso, está nada Olha meu, eu estou falando para vocês que eu não sei se eu vou pular, caralho Que história é essa, você já está equipado, você já apagou, você não tem mais volta, o único jeito de descer é de paraquedas Não, eu posso descer com o aviãozinho, deixa eu Descer no avião é chato, eu morro de medo, vamos saltar, é muito mais legal Chegou a hora, meu irmão, vamos, vamos, agora é que o início vai pegar Vamos mais para o último Por último Vamos lá, vamos lá, vamos tentar com você Bora Vamos lá Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É isso aí, parabéns. Obrigado, viu?